Amigo, tudo bem? Espero que sim, né? Gravar esse videozinho hoje, dar um look pra vocês em tudo. Porque tem coisa que só acontece agora pra parir. Eu só não sei o porquê, né? O prefeito pediu aí 45 milhões, 45 milhões de reais de empréstimo. Aí eu quero perguntar pra você, você é a favor desse empréstimo? Eu quero saber de você. O governador acenou, que vai liberar aí os 25 milhões, que a prefeitura já tinha até um dinheiro em casa, teve que devolver e tudo. Os vereadores estiveram com o governador, o governador ficou de fazer o caminho do campus, entre outras obras no município de Guarapari. Aí, o que vem acontecendo na verdade? O prefeito agora quer criar uma nova secretaria. Secretaria essa pra colocar um grupo de pessoas, pra defiliar pessoas no seu partido. É justo isso? Se ele tá criando secretaria, é porque ele não tá precisando de dinheiro de empréstimo. É o que eu penso. Eu pergunto pra você, por que não voltar a criar secretaria de agricultura? Pra poder atender o homem do campo? Porque não criar essa secretaria e colocar ela em Buenos Aires, em Rio Calçado, em outro local, Rio Claro, em outro local, deve ter atendido realmente o homem do campo. Será que o prefeito tá pensando em você? Eu acho que não, só tá pensando na reeleição dele. É o que eu penso, um beijo no coração de vocês. Gostaria de ver uma manifestação da classe política de Guarapari, principalmente os pré-candidatos a prefeito de Guarapari, a respeito desses 45 milhões. Beijo no coração de vocês, estamos juntos.